E atenção ao Bic, a grande abertura agora para Chaves, vai para o pé esquerdo, vai atirar, está feito! Marca a equipa do Marítimo a avisar Bruno Chaves, mais uma vez, pontapé esquerdo, pontapé fortíssimo do lado esquerdo e a colocar a bola outra vez no fundo da baliza de Lucas França, já no tempo de compensação e aí está o delírio nos barreiros com os adeptos do Marítimo. Está enviabrado Bruno Chaves nesta partida, sobretudo depois desse primeiro golo, agora é servido por Bic a deixar para a esquerda Bruno Chaves com um ramado potente, qual deles o melhor golo a fazer o 2 a 0 para delírio dos adeptos da equipa da casa e isto, portanto, já estamos no tempo de compensação da primeira parte. Foram 5 minutos dados, aqui vemos o pontapé forte, agora a voar Lucas França, mais uma vez adiantado também e a bola a descer da altura certa. Obrigado. Obrigado.